Oi pessoal, eu vim aqui trazer pra vocês hoje alguns dos fantasmas mais relevantes que eu consegui identificar porque muita gente me perguntou quem era quem. Eu já fiz uma história, uma breve história da família Rio num vídeo que eu vou deixar linkado aqui embaixo, mas eu vou deixar separadinho qual fantasma é qual pra vocês poderem associar um nome com uma imagem, pra vocês poderem se localizar. O primeiro fantasma que pra mim é o mais relevante, que é o que mais aparece e influencia muitas coisas é a Poppy, que é essa daqui. A Poppy ela aparece tanto na forma jovem, na hora que ela fica lá falando com a Olivia como também aparece na forma mais velha dela. A Poppy morreu de velhice também, ela não morreu jovem. A história da Poppy eu já coloquei aqui, mas a Poppy ela é esposa do William Hill e o William Hill ele é o filho do Jacob que começou a construir a casa e é o fantasma que é o fantasma alto que é esse daqui. Que também é aquele corpo, aquele esqueleto encontrado no porão que construiu um muro em torno de si. Os dois eram casados e os dois tinham dois filhos. A Jacqueline que morreu, pode ser que ela apareça como um desses fantasmas do background ou seja um fantasma que fica na estátua, que fica mexendo, agora que eu parei pra pensar nisso porque a Hazel derrubou ela no cimento líquido e a hora que conseguiram tirar ela ela saiu parecendo uma estátua. E eles também eram os pais do Ildin, que é o garoto da cadeira de rodas que ele aparece assim ou então você consegue sentir a presença dele por meio dos barulhos que ele fica fazendo na parede. Porque quando ele começou a ficar muito debilitado ele começou a se comunicar só fazendo barulho, chamando e tal. Bom, aí os dois foram mortos pela Hazel e a Hazel é essa daqui A Hazel é irmã do William A Hazel é ruim pra caramba Ela era chefe de um contrabando de bebidas que eles faziam ali na casa então provavelmente muitas pessoas também morreram nas mãos dela durante esse período talvez, é uma suposição minha mesmo mas os contos que eu peguei é que a Hazel ela queria muito poder e ela queria ficar com a casa pra ela e só que pela herança o William e os filhos do William iriam herdar a casa então o que ela fez? Matou os filhos do William e aí ela teve um filho que é o Edward Só que aconteceu a Poppy com uma vingança pela Hazel ter matado seus próprios filhos seus filhos acabaram indo lá e matou o Edward tem um mistério acerca disso mas tem um conto lá do Count to Seven que ele fala que alguns funcionários da casa encontraram um barril e que dentro desse barril tinha um corpo que foi queimado então eu acho que a Poppy matou e queimou, tacou fogo no barril ou alguma coisa do tipo mas eu sei que é esse fantasma aqui que provavelmente é o filho da Hazel a questão do som dos cães a gente não vê, mas você ouve no episódio da tempestade e também nos comentários da família é porque o Jacob, ele era dono de uns cães que ele gostava muito e quando ele faleceu, a Hazel foi lá e matou os cães na propriedade e um funcionário ficou com dó, catou os cães e enterrou na propriedade por isso que você fica escutando eles por ali esse outro fantasma que vai aparecer aqui ele é um fantasma, na verdade, de sonho ele é uma representação dos medos, etc da menininha que a Theo atende ele é um pesadelo, não é o fantasma real da casa esse outro fantasma aqui que todo mundo pergunta eu acredito ser a senhora Dudley, mãe do senhor Dudley ela também trabalhou na casa e ela faleceu lá então quando a Abigail morreu, ela foi lá para dar as boas-vindas e cuidar dela por questões de parentesco eu não sei dizer a história dos restantes dos fantasmas nem aqueles que aparecem no fundo nem o da história do fantasma que está consertando o relógio mas como a casa tem aquele histórico daquela distorção espaço-tempo, etc pode ser que tenha muitos fantasmas do passado muitos fantasmas do futuro pode ter gente que trabalhava na casa que morreu lá gente da construção que também faleceu lá isso eu não vou explicar eu sei desses principais que são o pessoal da história dos rios que já está no vídeo aqui I'm eh AÎ odi eu eu eu